Eu me ajoelho Eu me ajoelho para conversar com ele Porque é somente ele que entende meu clamor Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas Mesmo assim ele acredita e me ouve com amor Entre nós dois não há ponte nem distância Pois a minha esperança me leva ao trono dele sim E o meu viver longe das trevas e pecados Traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do rei dos reis Eu vencerei Vencerei O infinito já não é intrafegável O universo inexplorável São pequenos pro meu Deus E sendo assim Minha oração vai ao seu trono A resposta é o sono Durmo bem nos braços seus Minha alma se deleita saciada Porque senhora marcada Jesus para pra me ouvir Ao lado dele Sou curado, sou lavado Fico tão maravilhado Sem vontade de sair Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do rei dos reis Eu vencerei Vencerei Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do rei dos reis Eu vencerei Eu vencerei Vencerei Eu vencerei Vencerei Ajoelhado sempre aos pés do rei dos reis Ajoelhado sempre aos pés do rei dos rei dos rei dos reis Você tem um Series Ajoelhado sempre aos pés do rei dos rei dos rei dos reis Ajoelhado sempre aos pés do rei dos rei dos reis Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando, por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada já canta maranada Quando a hora vem Senhor Jesus Profetas mentirosos, mentindo no altar Cantores que se vendem, já não sabem adorar A mídia iludindo, a mente dos meninos Não dá para aceitar A promiscuidade, o mundo a ver como normal Os homens se matando, por coisas tão banais Muitos crentes aceitando, a mentira e vai levando Sem com o céu se preocupar Mas ele virá Ele vem para buscar o que não se perdeu Ele vem para levar o que não se vendeu Ele vem para arrancar as máscaras que estão enganando o povo de Deus Ele vem para provar que vale a pena ser fiel Ele vem para mostrar que o seu lugar é lá no céu A igreja preparada já canta maranada A hora vem Senhor Jesus Ele virá Ele virá Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Ele virá 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 Mas uma vez perdi o som Ele virá Então me levantei Um Um E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi e então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais, consagre mais, vigie mais Percorre mais, ame mais, pregue mais Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus e dizer não há vão É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração É tempo de influenciar essa nova geração Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão, vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão, vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão, vou te olhar Deus vai te usar, te exaltar Mesmo o milagre explica Não tem lógica humana para definir No trajeto ficarão as marcas A batalha foi intensa pra chegar aqui Também por causa da promessa Te venderam como escravo pra te ver sofrer Mas na terra que Deus planta há sonhos Sofrimento é adubo, serve pra crescer Passou pela fornalha, passou pelo deserto Seu estágio foi na cova conhecendo Deus de perto Nem mesmo isso tudo conseguiu te abater Pois a mão de Deus na frente estava pra te proteger Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus formando uma ponte Quem chorava no paro O Deus foi honrado, hoje canta no monte Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus formando uma ponte Quem chorava no paro e por Deus foi honrado, hoje canta no monte Passou pela fornalha, passou pelo deserto Seu estágio foi na cova conhecendo Deus de perto Nem mesmo isso tudo conseguiu te abater E mesmo isso tudo conseguiu te abater Pois a mão de Deus na frente estava pra te proteger Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus formando uma ponte Quem chorava no paro e por Deus foi honrado, hoje canta no monte Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus que sempre te guiou Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus que sempre te guiou Diante do inimigo Deus te preservou Foi a mão de Deus, 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 foi a mão de Deus. Estamos revivendo nos últimos dias Peste, guerra, fome, morte, violência todo dia O mundo está ficando pior a cada dia Desprezam a verdade e aplaudem a mentir O que está acontecendo com o nosso evangelho A cada dia que se passa o caso fica é mais sério Hoje o que importa é posição, dinheiro e fama Precisamos despertar, logo, logo o mestre chama Enquanto isso aqui na terra Cristãos são perseguidos, são queimados, negolados Por falar o nome de Cristo Não dá pra aceitar tanta imoralidade Muitos crentes estão mortos por pregarem a verdade Generalizam tudo, sempre acham que estão certos E vivem criticando a cada passo do evangelho Irreconciliáveis, são caluniadores Ingratos e profanos, são os malfeitores Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobra Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobra Rodem-bimbau e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobra Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobra Podem-bimbau e Nabucodonosor Esses crentes na fornalha eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja forte permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Podem terceiro, não sermos Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu Eu vou marchando para o céu Eu vou marchando para o céu Eu estou trabalhando enquanto você chora Pois sou dono do tempo e se quiser eu paro as horas Só pra te falar Descansa Por que se inquieta a tua alma tanto assim? Se eu já te falei que o teu trabalho é confiar em mim E eu já te falei que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio as tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos, vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos pra te revelar Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotar As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Quando eu ouvi Aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Observei Que Israel era temente Mas não tinha um valente Pra lutar contra o filisteu Me aproximei Me ofereci Falei com o rei Ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo Mas não deu certo Pois era pesada Peguei a funda E juntei cinco pedras Tomei coragem E avancei Então Entrei correndo No campo de guerra Disposto a derrotar O gigantão Ele me olhou Me mediu E zombou É esse o soldado Que mandaram de valor Prometeu me matar E dar a minha carne Aos corpos E me afrontou Eu olhei pra ele No olho dele Disse assim Com lança e espada E escudo Vens a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor O grande Ele lutará Por mim Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te deter Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te vencer Em nome do Senhor Não vão te destruir Em nome do Senhor Gigante vai cair Em nome do Senhor Não tem que se humilhar Em nome do Senhor Você vencerá Em nome do Senhor Hoje será diferente A derrota de Golias já é eminente Em nome do Senhor o grande é quem perde E o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zonou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus E o final é gigante caindo E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo, inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zonou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Se eles tem Golias pra lutar Você tem a Deus Ele veio e fez a sua história Nasceu, cresceu, viveu, morreu também Andou sobre a terra e fez muitos milagres Mostrando o poder que Ele tem Chamou os homens e formou doze discípulos Um se afastou e com um beijo o traiu O espancaram, crucificaram Mataram o mestre, mas Ele ressuscitou Mas o importante disso tudo vem agora Foi a maior promessa que Ele nos deixou Eu vou subir, mas vou voltar Eu vou subir, mas vou voltar para buscar Uma igreja que me adora Que me exalta, glorifica e me dá glória Será surpresa a minha volta Ninguém sabe nem o dia e nem a hora Só o meu Pai, o Deus poderoso É que já sabe o grande dia glorioso Ficai atentos Porque será Como um piscar de olhos acontecerá O cumprimento da promessa que falei Como um relâmpago eu arrebatarei E quem não vai entrar no céu? Galuniadores, fofoqueiros, invejosos Ficarão de fora, homicidas, mentirosos Homens que falaram em meu nome a se mostrar Dizendo o que eu falei Sem eu nunca mandar Currículo bonito Pra entrar aqui não vale Políticos covardes Na cidade aqui não cabe Se engana quem pensar Que aqui vai entrar toda gente Se não obedecerem Vão ficar até alguns crentes O céu é imenso Mas a porta é estreita Só vai entrar quem eu disser Que é a minha igreja E quem não estiver Escrevo no grande livro O céu não vai entrar O seu destino é o abismo E quem é que vai entrar? O céu só entra santo, 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 santo Por quê? Porque eu sou santo, 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 santo Só entra lavados Redimidos, resgatados Que se fez fiel a mim Que é bom e foi salvo Não haverá rico Milionário ou preveu Nem grande, nem pequeno Pois o grande aqui é Deus Diante do Pai Todos terão que passar Até o Adreus Vai ter que a Ele adorar Sou Jesus o Grande O Filho de um Deus grande A qualquer momento Posso voltar nesse instante Descutar eu, terra Isso não é brincadeira Já, já abro o céu E arrebato a minha igreja Ah, 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 ah Existe uma escola Aonde Deus é o professor E ao corrigir as provas Este Deus nunca falhou Quem lê as entrelinhas da sua vida Encontra muitas questões mal resolvidas Mas o professor do céu Na sua prova está fazendo uma correção Onde a luta põe ponto final Ele está fazendo uma alteração Quem aprende com Deus E decora as matérias que contém na Bíblia Sabe como terminar as frases Quando Deus entra na história com a sua vírgula Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Vírgula Mas nada atinge em você O choro pode durar uma noite mais Vírgula A alegria vem no amanhecer Pode uma mãe se esquecer do filho que nasceu Mas depois de uma vírgula Deus te diz Eu não me esqueço de você Tem vírgula Tem vírgula A sua história não acaba assim Tem vírgula De Deus E uma frase de vitória Escrita no fim Tem vírgula Tem vírgula O autor da vida muda a sua história Tem vírgula De Deus E no final da prova Deus assina com vitória Mas o professor O professor do céu Na sua prova está fazendo uma correção Bom dia a luta Pois ponto final Ele está fazendo uma alteração Quem aprende com Deus E decora as matérias que contém na Bíblia Sabe como terminar as frases Quando Deus entra na história com a sua vírgula Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Vírgula Vírgula Mas nada a atingir você O choro pode durar uma noite Mas o vírgula A alegria vem no amanhecer Pode uma mãe se esquecer do filho que nascer Mas depois de uma vírgula Deus te diz Eu não me esqueço de você Vírgula Tem vírgula Tem vírgula Tem vírgula A sua história não acaba assim Tem vírgula De Deus E uma frase de vitória Escrita no fim Tem vírgula Tem vírgula O autor da vida muda a sua história Tem vírgula De Deus E no final da prova Deus assina com vitória O autor da vida muda a sua história Estrado aos teus pés Reconhecendo a grandeza que tu és Reafirmando que sem ti eu nada sou Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor Pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil O meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei Oh filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Eu ouço teu gemido Eu ouço teu gemido Sou eu quem te renovo Sou eu quem te renovo no meio da prova Sou eu quem te acalmo quando você chora Sou eu quem te conheço por dentro e por fora Sou eu quem assino pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou teu pai Sou teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela benção Por aquela benção e até conseguir Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava Era tão feliz e glorificava a Deus Desse temido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou Dói em seu coração Te maltrata tanto Que decepção Você já fez de tudo Para se errer Acha que é o fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não, não, não Em nome de Jesus não vai conseguir Até quando você vai ficar Pensando desse jeito Lamentando pelo que passou Com essa dor no peito Hoje é um novo dia Que Deus fez para você E o que Ele prometeu em sua vida Vai acontecer Se levante, pois você tem muito chão Para andar Irmão, você vai ter muita história Pra contar Quem te viu passar no vale Vai ver Deus honrar a sua fé E quem duvidou, irmão Vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou E comece a marchar Pois você tem promessa Ela se cumprirá Deus vai restituir o que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou Pra ser um perdedor Ele te escolheu Pra ser um vencedor E age o que houver Deus vai honrar sua fé Adore ao Senhor Vai adorando, vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória Você vai cantar Vai adorando, vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória Você vai cantar Se levante Pois você tem muito chão Para andar Irmão, você vai ter muita história Pra contar Quem te viu passar no vale Vai ver Deus honrado a pé E quem duvidou Irmão, vai ver Deus te colocar de pé Esqueça o que passou E comece a machar Pois você tem promessa Ela se cumprirá Deus vai restituir O que você perdeu Creia agora que o milagre já aconteceu Pois Deus não te chamou Pra ser um perdedor Ele te escolheu Pra ser um vencedor E age o que houver Deus vai honrar Sua fé Adore é o Senhor Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente Vai ter que cair Vai exaltando Que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória Você vai cantar Vai adorando Vai louvando Que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Vai adorando o valor que Deus vai agir Esse gigante em sua frente vai ter que cair Vai exaltando que o deserto logo vai passar Do outro lado a vitória você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Você vai cantar Do outro lado você vai cantar Deus me ajude a supor Você vai cantar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em si E vi E vi que já não tinha uma saída Para mim Para mim Filho Saída Confiar Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus me ajude a supor Deus me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens Sei que tu tens o melhor pra mim Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus Deus Parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em si E vi E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho acredite Eu estou te vendo Saiba sou maior do que esse tormento Confia pois você não está só Não Sou Sou o dono absoluto Da tua vida Filho eu te notei Quando você não viu Saída Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto Da tua vida Filho eu te notei Quando você não viu Saída Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confiar Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Eu tenho o melhor para você Afinal Eu tenho o melhor para você E no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar No meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu bar Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha A última palavra é minha Pode lançar a rede Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Deixe-o assentar no seu bar E não velejo se você parar No meu espaço Deixe-o na direção do bar Não velejo se você parar No meu espaço Deixe-o na direção do bar Foi assim Todo dia a mesma cena Repetia a beira do caminho Jericó já conhecia sua história Desde que era menino Bartimeu era um cego De nascença Consequência Humilhado, desprezado, solitário Ele vivia Me indicando para sustentar a dor Que Ele mesmo padecia Mas anunciaram Que Jesus por ali ia passar Bartimeu ficou atento Um barulho Um barulho alvoroço E ia saindo da cidade Era o mestre nazareno Que pregava o amor A cura e a cura e a verdade Quando de repente Algo diferente aconteceu Jesus filho de Davi O cego começou a aclamar Tenha compaixão Tenha compaixão de mim Que eu possa enxergar Que eu possa enxergar Meu mestre, meu senhor Então Jesus Então Jesus com voz de amor Disse ao cego Bartimeu Vai, a tua fé te curou Clame a Ele Clame a Ele Busque a Ele Que Ele vai te ouvir Não importa a tua dor Jesus está aqui Então clame Crame Então clame Crame Então clame Crame Crame Lângha ele que ele vai ouvir Milagres vão acontecer, o mundo vai falar e o cego ver E os meus sinais irão seguir aquele que crer Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vencerás o mal O milagre vai acontecer, quando você crer no sobrenatural Na cidade de Nain, o milagre lindo aconteceu O povo seguia um cortejo, de um jovem que morreu Sua mãe viúva lamentava, seu filho único que lhe ajudava Mas a história não termina aqui, Jesus se aproximava Ele compadeceu e parou o cortejo E disse a mãe não chores, teu coração eu vejo A tua alegria vou restituir, pois esse é o meu desejo Naquela mesma hora, Jesus se aproximou E tocou no esquife, com poder ordenou Moço levante agora, e na autoridade o moço levantou Todos se maravilhavam, e glorificavam Deus dos céus Só Jesus é o nosso Rei dos Reis, o Deus de Israel Jesus disse em sua palavra, em meu nome farão muito mais Se você crer no impossível, hoje Ele faz Hoje é seu dia, tenha fé e creia, você vai vencer Glorifique, exalte ao nome dEle, que Ele hoje pode te curar O milagre chegou Tome posse agora, sinta Deus mudando a tua história Não, não duvide e creia Não duvide e creia, não duvide e creia, hoje é o dia da tua vitória Eu profetizo Eu profetizo e canto Ele é poder Nada é impossível Pra aquele que crer Hoje é seu dia, tenha fé e creia, você vai vencer O milagre chegou O milagre chegou Tome posse agora, sinta Deus mudando a tua história Não, não duvide e creia, hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória Hoje é o dia da tua vitória Da tua vitória Da tua vitória O que é nascido de Deus vence o mundo E essa é a nossa vitória A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé A vitória que vence o mundo é a nossa fé Se eu pudesse eu iria pra lá, agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos, cantando hosanas ao rei Traveste meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui empregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João Abraão, Isaac e Jacó Veria anjos e querubins Ali, reunidos Cantando hosanas ao rei Traveste meu pensamento ser a realidade Pois pra lá voarei Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins Ali, reunidos Cantando hosanas ao rei Veremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 Amém